A CIDADE NO BRASIL 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 é o que vive o trabalho com outros, integrar e formar o trabalho livre no Código de Trabalho, conforme o trabalho físico, implementar o direito do direito do trabalho, do trabalho livre. Isso só é uma situação que acontece em salvo, eu te vejo a sensibilidade do trabalho com outros e livre. Vocês, no meu nome, muito obrigado, vivo o peço e vivo o futuro.